Fala rapaziada, meu nome é Ria Carvalho, tenho 13 anos, e hoje vim fazer uma sessão na Manifesto. Eu comecei as minhas aulas faz acho que, eu comecei em março, fiz acho que uns, sei quantos meses, eu fazia com o professor Victor, eu aprendi bem rápido, eu fiquei um pouco de medo, mas eu fui evoluindo bem rápido, os professores ensinam muito bem, e vale muito a pena fazer, vim fazer a aula. As aulas me ajudaram bem demais, para as pistas que eu vou em outros lugares, eu consigo mandar as manobras que eu aprendi aqui, e vai indo, eu vou evoluindo cada vez mais. Vem fazer a aula aqui rapaziada, e sessão também, vale muito a pena, espero vocês aqui na Manifesto. Tchau. 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 Tchau.